É muito bom estar novamente aqui com vocês que participam do Congresso Cepal para Pastores e Líderes. Eu tenho dito nos últimos anos que para mim é um privilégio muito grande estar aqui, porque essa organização abençoou profundamente a minha vida e o meu ministério. Esse ano eu completei 30 anos de pastorado, 30 anos como pastor ordenado. E eu me lembro que quando ainda seminarista, eu participava de eventos organizados pela Cepal, mais propriamente nós tínhamos uma organização chamada SETE, que era voltada a estudantes de teologia evangélica, e foi num congresso aqui em Águas de Lindóia, da SETE, que em 84, faz tempo, não é? 84. Eu ouvi um sujeito chamado Valdir Benect fazer uma comparação entre como se organizava o povo de Deus no Antigo Testamento e como se organizava o povo de Deus no Novo Testamento. Qual foi o meu choque quando eu percebi que tudo quanto eu conhecia de igreja estava muito mais atrelado a uma estrutura veterotestamentária do que uma estrutura influenciada pela vinda de Jesus e todo o redimensionamento que o Evangelho traz sobre as nossas vidas, as nossas organizações e os nossos movimentos. ali começou, na minha vida, um repensar acerca da minha eclesiologia. Paralelamente a isso, mais ou menos na mesma época também, 84, 85, eu tive o prazer de ter um professor no seminário chamado Carl John Bosman, um holandês naturalizado norte-americano e aquele sujeito, numa das aulas do seminário, eu me lembro que ele levantou a seguinte pergunta afinal de contas, o que é igreja? e nós gastamos uns 15 minutos dando a nossa resposta acerca do que nós pensávamos ser igreja e aí então o professor Carl John Bosman começou a fazer um turismo pelas escrituras e gerou uma grande crise na minha mente, no meu coração foi a segunda crise depois que eu ouvi o Waldir Bennecht falando numa conferência aqui em Águas de Lindóia que fez eu perceber que eu não tinha uma eclesiologia eu não tinha uma eclesiologia eu tinha concebido que a igreja era alguma coisa que eu aprendi através do que eu vi na minha infância na minha adolescência, na minha juventude mas eu nunca tinha parado para pensar e analisar a fundo a partir de uma reflexão bíblica afinal de contas, o que é igreja? ao longo desses 30 anos Deus me deu a graça de ser pastor de apenas duas igrejas a primeira igreja que eu pastorei uma igreja num bairro da cidade de São Paulo bairro de Pirituba ali eu me relacionei com aqueles irmãos durante dois anos como seminarista oito anos como pastor nós tivemos uma relação aí de dez anos e foi um processo de revitalização daquela igreja e olhando hoje eu percebo que o que foi fundamental para a revitalização daquela comunidade não foram as inúmeras metodologias que me ofereceram no mercado evangélico brasileiro inúmeras ferramentas e métodos que variam de tempo em tempo que ganham outras cores que ganham outras roupagens mas não foram os métodos que contribuíram para a revitalização daquela comunidade mas foi justamente aquela comunidade se repensar a partir dessa pergunta afinal de contas o que é igreja? porque naquela comunidade a gente percebeu que muitas das coisas que nós estávamos fazendo apesar de nós gostarmos muito não tinha a ver com igreja que nós estávamos gastando boa parte da nossa energia boa parte do nosso tempo boa parte dos nossos recursos financeiros naquilo que nós gostaríamos de gastar mas que não necessariamente fazia parte da agenda do Senhor e do cabeça da igreja Jesus depois de algum tempo eu me encontrava na cidade de Campinas aonde em 2001 aí eu iniciei um processo de plantação de uma nova igreja na cidade nessa igreja eu estou já há 16 anos e mais uma vez eu me lembro que quando nós tínhamos cinco casais sonhando acerca de uma nova igreja numa cidade uma das primeiras perguntas que nós oramos acerca dela e refletimos acerca dela foi afinal de contas se nós vamos plantar uma nova igreja na cidade de Campinas o que é igreja? o que é igreja? a gente tem que perguntar para aquele que é o cabeça da igreja o que é igreja? e eu não sei se você sabe mas nos lábios de Jesus nós só encontramos duas vezes em todos os evangelhos duas vezes apenas o nome igreja uma das vezes no evangelho de Mateus capítulo 18 Jesus nem está se referindo a igreja mas ele está se referindo a assembleia da sinagoga como funcionava o processo de disciplina na assembleia judaica a única vez que nós temos nos lábios de Jesus a palavra igreja se encontra no evangelho de Mateus capítulo 16 quando? Jesus está com os seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos o que dizem as multidões? quem as multidões dizem ser o filho do homem? e eles respondem alguns dizem que é Elias outros dizem que é João Batista e aí Jesus faz uma pergunta um tanto quanto delicada para os discípulos ele diz e vocês quem vocês dizem que eu sou? e aí Simão Pedro responde tu és o Cristo o filho do Deus vivo respondeu Jesus feliz é você Simão filho de Jonas porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que está nos céus e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra sobre esta rocha que foi a sua afirmação de que eu sou o Cristo o filho do Deus vivo sobre esta afirmação eu edificarei eu construirei a minha igreja e aqui nós pastores e líderes precisamos parar e pensar numa coisa óbvia séria mas que tem caído no esquecimento de muitos de nós Jesus não nos chamou para edificar a sua igreja é Jesus quem edifica a igreja Jesus não nos chamou para sermos o herói das nossas igrejas o herói das nossas igrejas é Jesus o Cristo o filho do Deus vivo é ele quem disse que edificaria a igreja nós no máximo devemos ser servos do Cristo que está edificando a sua igreja na história e como servo muito mais do que ter uma agenda para a igreja que ele me confiou eu preciso ser sensível a agenda dele para a igreja que ele está me confiando eu me lembro eu era um jovem pastor lá na igreja de Pirituba e eu tinha um amplo escritório de um metro e meio de largura dois metros de comprimento e eu me lembro que certa ocasião eu estava assim com uma folha de papel na minha frente folha que eu guardo até hoje já bem amarelada e eu estava escrevendo era final do ano eu estava escrevendo alguns planos do que eu ia fazer na igreja como que eu ia dinamizar a igreja quais eram os métodos que eu ia implementar o que eu ia fazer para agitar a moçada o que eu ia fazer para cuidar das crianças o que eu ia fazer na área da música da igreja e eu tive uma experiência que um presbiteriano tem dificuldade de falar dessas coisas então eu não sei exatamente como que aconteceu mas eu tive a sensação assim de que de repente Deus se aproximou pelas minhas costas olhou por cima do meu ombro para dar uma bisbilhotada no que eu estava escrevendo e aí foi como se eu ouvisse Deus dizendo para mim Ricardo o que você está fazendo sem olhar para trás e sem tirar os olhos do papel e sem parar de escrever eu respondi eu estou fazendo uns planos aqui para a tua igreja e Deus disse posso dar algum pitaco será que eu posso contribuir com alguma coisa eu sei que quando eu me deparei com o fato de que eu estava planejando a vida da igreja como se ela fosse minha e o perigo muitas vezes nós pastores e líderes transformamos a igreja de Cristo na matéria prima da nossa realização pessoal os crentes passam a ser matéria prima da nossa realização eu me lembro que eu dobrei aquele papel coloquei dentro de uma pasta coloquei dentro de uma gaveta e disse Senhor me ensina a perceber qual é a tua agenda para essa igreja porque eu sou servo do Senhor o meu papel não é fazer da tua igreja a igreja dos meus sonhos o meu papel é perceber o que o Senhor quer fazer dessa igreja e contribuir como servo do Senhor nessa ação o meu papel é parar de olhar igrejas que eu tenho como referencial de sucesso e tentar transformar a comunidade cristã que o Senhor confiou nas minhas mãos naquela que eu sonho naquela que eu vibro naquela que eu admiro e começar a olhar para a comunidade que Deus confiou na minha mão e perceber que ela é parte de uma obra maravilhosa que Deus está fazendo na história e o meu papel não é agredi-la não é transformá-la em outra igreja mas o meu papel é fazer com que aquela comunidade se torne a melhor versão dela mesma para a honra e para a glória de Deus e Jesus diz eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la e aqui a gente tem um indicativo de que a igreja que Jesus concebe a igreja da qual Jesus está falando é uma comunidade dos discípulos de Cristo que na medida em que eles agem numa sociedade perceba na medida em que eles agem numa sociedade essa sociedade se transforma na medida em que eles crescem em número numa comunidade numa sociedade essa sociedade começa a deixar a corrupção e ser mais justa na medida que a comunidade dos discípulos efetivamente influencia uma sociedade essa sociedade passa a ser menos violenta e mais pacífica essa é a igreja que quando caminha na história as portas do inferno não podem prevalecer contra ela mas isso me faz perguntar que igreja nós temos hoje no nosso país uma igreja que cresce uma igreja que vende muitas coisas uma igreja que se torna um mercado cada dia maior e faz com que muitas pessoas que nem pensavam na igreja outrora passem a pensar simplesmente porque ela se tornou um mercado mas uma igreja que cresce numericamente mas a corrupção se prolifera no nosso país e uma das bancadas talvez mais corruptas é a própria aquela que se chama evangélica um país aonde em determinadas regiões surge uma igreja por dia e são justamente essas regiões aonde tem o maior índice de criminalidade e violência que igreja é essa que nós temos no nosso país nós precisamos ter a coragem de parar e refletir o que nós estamos fazendo é contribuindo para que Jesus edifique a igreja dele a igreja que quando age na sociedade as portas do inferno não podem contê-la ou talvez nós estamos tão preocupados em edificar uma igreja para nossa realização pessoal a igreja dos nossos sonhos e essa igreja ela está crescendo numericamente mas não está transformando a sociedade ela está crescendo numericamente mas não está transformando a cidade quando nós falamos desse movimento poderoso da comunidade dos discípulos de Cristo que quando age na sociedade as portas do inferno não podem prevalecer isso me faz lembrar de que o termo usado por Jesus aqui eclesia é um termo bem conhecido da maioria dos pastores aqui ele é formado pela preposição ek para fora e kalel chamar convocar a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados chamados para fora chamados não para dentro chamados para fora parece incoerente nós somos chamados para fora só que eu eu cresci passei boa parte da minha adolescência e juventude numa igreja que talvez a melhor imagem dela é essa que está sendo projetada aí porque por muitos anos eu aprendi que nós somos aqueles que foram chamados para fora do mundo então a igreja é uma fortaleza para defender os crentes do mundo para defender os crentes das portas do inferno então nós nos organizamos dentro de fortalezas e procuramos ter projetos muito divertidos para as crianças porque as crianças não podem passar tempo fora dos muros da igreja senão elas vão se perder e os adolescentes nós temos programações muito animadas para os adolescentes porque eles não devem conviver com seus amigos de escola porque eles vão se perder e os nossos jovens tem que ter programação todo sábado à noite porque senão eles vão para as baladas e os nossos casais tem que ter encontros com Jesus todo final de semana senão eles vão fazer churrasco com os vizinhos ou se não resolvem começar a se relacionar com os amigos de trabalho e vão se perder e os idosos não podem viajar com idosos não evangélicos eles têm que viajar com idosos evangélicos para Israel com uma companhia evangélica então nós nos tornamos um grupo de pessoas que só se relaciona com gente como a gente porque a nossa teologia é disfuncional nós temos medo de nos relacionarmos com a sociedade nós temos medo de entrarmos em contato com o mundo real final de semana passado na igreja que eu pastorei em Campinas nós começamos uma série de mensagens intitulada de volta a cabana sim há dez anos atrás nós tivemos uma série baseada no livro a cabana e agora nós usamos o filme e fizemos uma série intitulada de volta a cabana nós funcionamos na nossa igreja em cinco diferentes campos na cidade nós não temos um grande auditório nós temos cinco auditórios médios ou menores os cinco estavam lotados nós tínhamos mais de vinte e cinco por cento de pessoas nos nossos encontros neste último final de semana mas um rapaz me procurou depois de um dos encontros e disse assim pastor o senhor não acha meio perigoso incentivar os crentes a irem assistir esse filme a cabana o senhor não acha que esse filme é meio esquisito e que a gente eu estava eu estava meio sem paciência falei assim meu filho desculpa deixa eu te dizer uma coisa nós fazemos parte de uma igreja quer você queira quer não nós fazemos parte de uma família chamada igreja reformada que esse ano está completando 500 anos de teologia reformada e eu não sei se você sabe mas quem tinha índex dizendo quais eram os livros que os crentes podiam ler quais eram os filmes que eles podiam assistir quais eram aqueles que eles não podiam era a igreja medieval a igreja da idade média nós somos reformados nós cremos que é a porta do inferno que não prevalece com a nossa influência nós não temos que ficar dentro de um monastério segurando a porta enquanto parece que o inferno está tentando nos invadir está tentando nos influenciar nós precisamos redescobrir o que a igreja é Jesus nos inseriu na história como discípulos para nós fazermos diferença por isso nós precisamos saber sim o que está acontecendo no mundo real nós precisamos entrar em contato com o mundo real a gente tem que parar de viver internamente numa cultura evangélica com linguajar evangélico fazendo perguntas que só nós fazemos e começar a perceber quais são as perguntas que os nossos amigos que os nossos vizinhos que os nossos parentes estão fazendo e sermos igreja para eles é interessante que Jesus em João capítulo 17 diz orando ao Pai eu não rogo que os tires do mundo eu quero que o Senhor os proteja do maligno agora olha o que Jesus diz no verso 18 assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo eu queria voltar naquele quadro anterior Dietrich Bonhoeffer teólogo alemão que vive durante a segunda guerra mundial ele tem uma frase que tem caracterizado talvez os meus 30 anos de líder como líder de uma comunidade cristã a igreja só é igreja quando é para os de fora a igreja só pode se chamar igreja quando as pessoas da cidade estão sendo abençoadas tocadas e transformadas por elas nós sabemos que a nossa igreja é efetivamente o que Jesus Cristo deseja que ela seja na história quando a nossa igreja faz diferença na vida dos nossos amigos parentes vizinhos influencia a sociedade na qual nós estamos inseridos isso confere com o que o senhor Jesus em atos 1 8 diz nas suas últimas palavras para os discípulos mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém Samaria e Judeia e até os confins da terra deixa eu salientar três coisas importantes aqui primeiro Jesus nos envia ao mundo mas ele não nos envia sem antes nos capacitar maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo creia nisso o grande problema é que a igreja brasileira transformou o Espírito Santo numa espécie de aquecedor de cultos públicos parece que o Espírito Santo só serve para tornar os nossos cultos mais animados os nossos cultos gerando mais arrepios se o sujeito arrepiar três vezes ele diz ah hoje o culto foi uma benção o Espírito Santo agiu não agiu meu querido sabe quando você tem a certeza que o Espírito Santo está agindo na sua igreja quando a sua igreja sai dos muros e começa a ir para Jerusalém para Samaria e Judé e os confins da terra a igreja avivada a igreja pentecostal a igreja que ferve pelo Espírito Santo é a igreja na qual homens e mulheres aquecem os seus corações pelos seus amigos de trabalho pelos seus vizinhos começam a gastar menos tempo dentro do monastério menos tempo dentro das fortalezas e mais tempo com seus amigos com seus vizinhos com seus parentes evangelizando influenciando abençoando mas eu sei que quando eu acabei de dizer isso talvez não você mas o pastor que está sentado do seu lado pensou assim esse negócio é perigoso pastor eu vou reclamar para ser pau eu trouxe os crentes da minha igreja aqui esse cara está falando que os crentes não tem que ficar indo nos cultos da igreja todo dia não tem que ficar participando das programações da igreja todos os dias desculpa o pastor que está pensando assim mas eu acho que você veio no congresso errado que me disseram que o tema desse congresso é a igreja simples e nós tornamos a igreja tão complexa com tanta atividade com tantos cultos com tantas reuniões com tantos cargos que a única coisa que a gente não tem é tempo para fazer a missão a única coisa que a gente não tem é tempo para fazer a única coisa que Jesus diz que a gente deveria fazer discípulos discípulos volte no texto para mim Jesus nos dá capacitação para que? para sermos testemunhas isso fala de intencionalidade ninguém consegue ser testemunha sem ter intenção de ser o nosso grande problema na igreja evangélica brasileira quando o assunto é evangelização não é falta de curso sobre evangelização não é falta de métodos sobre evangelização não é falta de oportunidade sobre evangelização é falta de intencionalidade nós não estamos interessados em evangelizar os nossos vizinhos nós não estamos interessados em evangelizar os nossos amigos de trabalho porque se nós estivéssemos nós íamos abrir mão de algumas programações da igreja para a gente marcar uma pizza com os vizinhos nós pastores começaríamos incentivar os nossos crentes a se envolverem mais com seus amigos de trabalho a participarem do futebol de sábado não entre crentes que só dá briga manda o cara jogar bola com os amigos de trabalho dele isso é igreja isso é igreja na nossa comunidade nós fizemos uma opção e quando eu digo que a gente fez uma opção eu quero dizer é uma opção não é o único caminho ok nós fizemos a opção de que nós como comunidade cristã não iríamos ter nenhuma entidade social como uma creche como uma escola como um asilo como orfanato nada disso a igreja que eu pastorei em Pirituba nos meus primeiros dez anos de ministério nós tínhamos um projeto social que atendia cerca de oitocentas crianças todo dia mas essa igreja que eu tenho pastoreado nos últimos dezesseis anos nós fizemos uma opção diferente a gente disse assim nós não vamos ter nenhuma entidade por quê? porque a nossa cidade já está repleta de entidades então nós como cristãos nós vamos fazer duas coisas como igreja nós vamos levantar recursos humanos para trabalhar nessas entidades e vamos levantar dinheiro para contribuir com essas entidades então a nossa igreja levanta gente levanta dinheiro para abençoar entidades inclusive que não são evangélicas porque eu quero que os membros da minha igreja discípulos de Cristo trabalhem num projeto social como voluntários um projeto social que não é evangélico um projeto social que está repleto de pessoas que tem uma fé diferente ou talvez nem tenham fé porque essa é a forma de nós influenciarmos o mundo essa é a forma de nós derrubarmos as portas do inferno não é nós nos mantendo dentro de um monastério ou dentro de uma fortaleza e dizendo para os nossos crentes não saiam porque o mundo é perigoso ainda a terceira coisa que em atos 1 8 nós encontramos é que Jesus nos dá poder para nós termos intencionalidade mas a nossa missão envolve mobilidade é Jerusalém para os discípulos de Jesus os primeiros discípulos que estavam escutando essas palavras de Jesus ser testemunha em Jerusalém era algo relativamente confortável era uma cultura que eles conheciam agora lembre-se dos problemas que os judeus tinham com os samaritanos quando Jesus menciona Samaria tem gente que tosse o nariz tem gente que diz ai 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 a coisa vai ficar complicada Jesus menos menos Jerusalém tudo bem Samaria não e quando fala dos confins da terra Jesus está falando dos gentios daqueles que os judeus consideravam impuros você se lembra da crise de Pedro para entrar na casa de Cornélio mas você se lembra da palavra de Pedro quando ele entra na casa de Cornélio e percebe que o Espírito Santo de Deus estava operando assim a teologia disfuncional de Pedro fazia com que ele pensasse assim aonde ele chega Deus chega cinco segundos atrás Deus chega aonde ele vai e qual é a surpresa de Pedro quando ele chega na casa de Cornélio e ele descobre que Deus já estava lá Deus estava agindo por sinal aquele texto é fantástico que o texto começa dizendo que Cornélio não era um cristão mas Cornélio orava Cornélio dava esmola aos pobres Cornélio era um homem justo não estava envolvido em falcatrua em corrupção e mais quando Deus fala para Cornélio Cornélio faz isso sabe o que Cornélio faz obedece agora Pedro é a representação da igreja Deus fala levanta come ele diz não senhor vou cantar um cântico de louvor ao senhor estender as minhas mãos aos céus louvado seja o senhor e Deus fala então levanta e come ele diz não senhor ele tem que ser arrastado para a casa de Cornélio aí ele chega na casa de Cornélio ele abre a bíblia dele como muitos pastores talvez ele levava sempre um esbocinho de sermão dentro da bíblia porque vai que falta um preletor na Cepal e peçam para eu pregar então tem lá o esbocinho de sermão e ele abre no esbocinho de sermão e começa a pregar e Pedro era meio pressteriano então o sermão dele tinha três pontos e ele está no primeiro ponto de repente o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sobre seus familiares seus amigos e a mesma manifestação que ele viu em atos dois ele vê acontecendo mas ele fica indignado porque eu não terminei o sermão ainda senhor não está na hora por sinal o que Deus está fazendo em atos nove e dez não está na agenda de Pedro você já parou pensar nisso? os discípulos em Jerusalém eles têm uma agenda eles estão lidando com a igreja a imagem e semelhança deles a igreja só pode judeu a igreja tem que fazer isso e aquilo a igreja não pode ter feijoada não pode ter bistequinha de porco não pode ter pururuca porque nós somos igreja de repente em atos nove Deus resolve converter o grande perseguidor da igreja para se tornar um dos apóstolos e nem consultou Pedro Tiago e João e quando Pedro chega na casa de Cornélio ele vê Deus fazendo uma coisa na vida de Cornélio que ele diz espera esse negócio não estava na minha agenda então pastores e líderes vamos se abrir para a possibilidade de que o que Deus quer fazer nas nossas igrejas não é necessariamente a nossa agenda você está disposto a abrir mão da sua agenda para se submeter a agenda do Espírito Santo você já percebeu que às vezes a gente vem como pastores e líderes a gente vem para encontros como esse até procurando uma nova agenda porque aquela do ano passado não está funcionando mais aquele método que a gente implementou lá três anos atrás parece que o povo está começando a ficar meio desanimado a gente está precisando de um método novo para dar um pico na igreja para a igreja ficar excitada para a igreja voltar a reagir a gente vem atrás de uma agenda você já parou para pensar que talvez Deus te trouxe aqui para você definitivamente abrir mão da sua agenda e ouvir qual é a agenda de Deus para a igreja que ele tem confiado nas suas mãos para a igreja do século 21 talvez a nossa igreja brasileira não tenha sido a igreja que derruba as portas do inferno na nossa sociedade porque nós pastores e líderes fomos treinados a cada um ter uma agenda e a trabalhar e a trabalhar a igreja para formatá-la na nossa agenda e está na hora de nós ouvirmos a voz do reino a voz do rei do reino nos convidando a servirmos na igreja a partir da agenda dele perceba quando o Espírito Santo descer sobre vocês isso me faz lembrar do que Paulo diz em Gálatas capítulo 3 verso 14 olha só isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé esse quando quando eu me deparei com esse texto uma luz iluminou minha mente eu nunca tinha parado para pensar na relação entre o derramamento do Espírito Santo e Gênesis capítulo 12 quando Deus promete a Abraão que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas sabe o que isso me mostra? que quando a gente pensa o que é igreja nós precisamos voltar para Gênesis capítulo 12 e para mim Gênesis capítulo 12 é o DNA é o código genético é o código genético do que o povo de Deus deve ser na história na história a igreja é o novo Israel a igreja é formada pelos verdadeiros filhos de Abraão e o que que é esse código genético? olha só então o senhor disse a Abraão perceba o primeiro verbo saia da sua terra sai da sua zona de conforto sai dos seus muros sai da sua agenda sai do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei que terra senhor o senhor tem uma foto dessa terra se eu podia me dar o endereço no google para eu ver uma foto dessa terra senhor o senhor tem aí um documento que prove que essa terra existe perceba quando Deus diz para Abraão sai e vai Deus está convidando Abraão a abrir mão de uma agenda e a confiar plenamente no que ele vai fazer sai e vai ao longo da minha vida inúmeras vezes eu já ouvi Deus dizendo sai e vai eu confesso que eu tenho até um pouco de medo de falar isso porque parece que assim em momentos da minha vida onde eu consigo sentar encontrar um lugar assim confortável na poltrona cruzar as pernas e falar Deus obrigado está confortável agora é a hora que eu escuto a voz dizendo sai e vai sai e vai sai da sua zona de conforto e é interessante nós só conhecemos mais e mais de Deus e da obra que ele quer realizar e da agenda dele quando a gente ousa sair da nossa base de conforto e pisar num território onde a gente tem que depender de Deus Deus diz a Abraão farei de você um grande povo e abençoarei tornarei famoso o seu nome você será uma bênção por meio de você todos os povos da terra serão abençoados eu queria chamar sua atenção aqui para os verbos desse verso 2 presta atenção Deus diz Abraão eu vou te abençoar segundo ele diz você vai se tornar uma bênção encarnada por exemplo um descendente de Abraão no livro de Gênesis se torna o protótipo disso José José é uma bênção encarnada aonde José pisa Deus abençoa o que José faz Deus abençoa José está na casa de Potifar Deus abençoa Potifar José está na prisão Deus abençoa o carcereiro José está ao lado do faraó no Egito como governador Deus abençoa o Egito todos os povos da terra serão abençoados talvez o grande problema de uma teologia doentia que invade muitas das nossas igrejas hoje em dia uma teologia que está sempre cantando a vitória que está sempre prometendo a prosperidade não é necessariamente dizer que Deus vai nos abençoar talvez o grande problema a grande disfunção dessa teologia é não perceber que Deus abençoa o seu povo para o benefício de outros Deus abençoa a sua empresa para você ser uma bênção aos seus funcionários Deus abençoa a sua família para você ter recursos para acolher aquelas famílias que nesse momento de crise econômica vivem o desemprego Deus não nos abençoa para o acúmulo Deus nos abençoa para a gente ter como ser generoso é o que o texto diz Deus vai abençoar Abraão ele vai se tornar uma bênção encarnada não para que ele usufrua das bênçãos mas para que ele seja canal de bênçãos agora é interessante quando a gente para para pensar que Gênesis 12 é um marco na revelação bíblica porque em Gênesis 12 nós temos Deus em relação com um povo específico pela primeira vez durante os primeiros capítulos de Gênesis Deus está em relação com toda a humanidade Deus está criando o universo Deus está criando a natureza Deus está criando os seres humanos Deus está em relação com toda a humanidade mas em Gênesis 12 Deus passa a se relacionar com um povo por isso que eu chamo Gênesis 12 o DNA do povo de Deus se você quer entender o que é igreja você tem que entender o que acontece em Gênesis 12 especialmente quando a gente percebe que Abraão é chamado e enviado ele é Eccalel ele é chamado para fora ele é chamado e enviado para ser bênção a todos os povos alguém já disse o seguinte quando Deus escolhe Abraão os olhos dele estão sobre todas as demais nações da terra Deus não escolhe Abraão em detrimento dos outros Deus escolhe Abraão por causa dos outros essa é a grande disfunção teológica do profeta Jonas que interpreta o chamado de Deus a Israel como um privilégio e quando ele vê o povo de Nínive ele quer que Deus mande fogo por quê? porque ele é o povo escolhido por Deus e abençoado por Deus reveja a sua teologia do que significa ser igreja nós somos a comunidade daqueles que foram chamados por Deus para ser bênção para os de fora a razão de ser da igreja são os filhos perdidos do pai alguém vai dizer assim não mas a igreja existe para a glória de Deus sim e se você pegar apocalipse o momento em que Deus está sendo glorificado pelos anjos glorificado pelos seres celestiais é o momento em que na presença dele estão adentrando homens e mulheres de todas as tribos de todas as raças de todas as nações e todos eles estão com vestiduras brancas porque o sangue do cordeiro os lavou Deus é glorificado segundo Lucas capítulo 15 por duas vezes Jesus diz quando um pecador se arrepende na terra a festa nos céus e isso para mim revela um grande perigo da igreja porque nós podemos nos tornar uma igreja que faz festa na terra mas enquanto isso os céus estão em silêncio porque só existe festa nos céus quando o filho perdido do pai volta para casa eu termino pontuando para vocês uma coisa um pouquinho mais específica porque o ápice de Gênesis 11 ou de Gênesis 1 a 11 é o relato conhecido como relato de Babel e deixou só pontuar para vocês três curiosidades entre esses textos primeira Gênesis 11 verso 2 e 3 diz saindo os homens do oriente disseram uns aos outros perceba os verbos sair dizer olha o que acontece que acontece em Gênesis 1 então o senhor disse Abraão saia os mesmos verbos mas duas diferenças primeiro a posição entre eles os homens de Babel primeiro agem depois eles se consultam a pergunta é onde está Deus na história dos homens de Babel eu quero eu quero alertar você para o perigo de nós transformarmos o nosso ministério como líderes e pastores de igreja local numa espécie de Babel aonde nós estamos sempre tão preocupados em termos a iniciativa termos a iniciativa termos a iniciativa que a gente nem para para ouvir Deus o máximo que a gente faz é parar para ouvir quem está do lado e a gente se aconselha com outros pastores como é que você está fazendo isso como é que você aplicou aquele método como é que você está fazendo aquilo outro ah me ensina isso ah vai ter um seminário disso eu vou lá e a gente começa a correr na iniciativa ouvindo uns aos outros agora perceba o projeto de Gênesis 12 primeiro Deus fala depois Abraão obedece segunda curiosidade qual é a motivação dos homens de Babel vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus assim o nosso nome será famoso assim todo mundo vai escutar a cerca da gente olha o que diz Gênesis capítulo 12 verso 2 farei de você um grande povo e o abençoarei eu Deus tornarei famoso o seu nome no projeto Babel são os seres humanos tentando criar a situação para eles serem os caras no projeto Abraão está mais para o que diz em 1 Pedro capítulo 5 humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor e no tempo oportuno que pode nem ser um tempo na história ele vos exaltará eu me lembro que uma vez eu estava comendo um peixe com o reverendo Antônio Elias já falecido e o reverendo Antônio Elias ele me disse assim meu filho você precisa concentrar suas forças em aprofundar o seu ministério a largura do seu ministério vai ser determinada por Deus eu percebo uma geração de jovens pastores que começam o ministério já preocupados com a largura quão conhecido eu sou como eu posso me tornar mais conhecido o que eu posso fazer para todo mundo me conhecer reverendo Antônio Elias dizia meu filho a sua tarefa a sua missão é dar profundidade ao seu ministério a largura do seu ministério é determinada por Deus humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor e no tempo oportuno se ele assim o quiser na história ou na eternidade ele vos exaltará mas ele é o Senhor da igreja eu sou só servo ponto e os dois relatos terminam quando no verso 8 e 9 de Gênesis 11 diz assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra dali o Senhor os dispersou por toda a terra existe uma ênfase na palavra hebraica terra interessante que no verso 3 de Gênesis 12 apesar da versão em português colocar serão abençoados por último a palavra que encerra o texto hebraico também é terra serão abençoados os povos da terra o resultado do projeto Babel foi maldição o resultado do projeto Abraão é benção benção para aqueles que estão ao nosso redor eu termino colocando para vocês o seguinte Abraão é a resposta de Deus para o problema Babel sua igreja local é a resposta de Deus para a sua cidade mas para isso ela precisa resgatar a sua natureza bíblica missional de fazer diferença na sociedade nós precisamos parar e pensar será que nós não estamos transformando as nossas comunidades locais em babéis aonde o importante é ser uma torre alta grande poderosa com inúmeros programas que todo mundo da cidade admire não seria a igreja que Jesus está edificando aquela formada por homens mulheres jovens discípulos de Cristo que passam mais tempo fazendo diferença no mundo do que reunidos em programas dentro da torre vamos orar senhor dá-nos a sabedoria para olharmos para tua palavra e percebermos aquilo que o senhor espera de nós como homens e mulheres que te servem senhor dá o nosso coração humildade 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 para abrimos mão das nossas próprias agendas e nos rendermos a agenda que é do senhor perdão perdão senhor se através da nossa capacidade intelectual da nossa capacidade de oratória do nosso carisma da nossa influência nós temos construído e edificado uma igreja que nada tem a ver com a igreja que o senhor deseja que o senhor nos ensine ao longo desses dias aqui que o senhor nos desafie que a tua palavra fale contra nós contra as nossas ambições contra as nossas vaidades e que o teu santo espírito nos reconstrua no coração e na mente pra sermos pastores líderes melhores quando rendidos a agenda do teu santo espírito pra igreja na nossa cidade no nosso Brasil e no nosso mundo tem misericórdia de nós olha pra nós tem misericórdia de nós nós oramos em nome daquele que é o cabeça da igreja e o nosso senhor amado Jesus amém